É Mateus Carrilho e Tai na Costa Rasga vai Vamos lá pra casa amor Fazer uma festa, fechar comigo nessa Não vamos chamar ninguém O resto não interessa, pode vir sem pressa E a gente vai fazer o que? Beber, me diz, tô doida pra saber Que a gente vai fazer o que? Só eu e você, diz aí quero saber Tira tudo, vem, me chama Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma É Tai na Costa, vai Vamos lá pra casa amor Fazer uma festa, fechar comigo nessa Não vamos chamar ninguém O resto não interessa, pode vir sem pressa E a gente vai fazer o que? O que? Beber, me diz, tô doida pra saber E a gente vai fazer o que? O que? Só eu e você, diz aí quero saber Tira tudo, vem, me chama Toma, toma, toma 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 Obrigado.